Maceió 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 Tem no alto do farol e lá não quer mais voltar Mas é ó, é a terra do corpo e o sujeito fica louco quando chega lá Principalmente se for naquele forró que tem no alto do farol e lá não quer mais voltar Vai lá pra ver o baile na pitanguinha, lá você vê as docinhas naquele forró Ela rebola no outro tempo, se canseado e todo mundo dança molhado e soou Mas é ó, é a terra do corpo e o sujeito fica louco quando chega lá Principalmente se for naquele forró que tem no alto do farol e lá não quer mais voltar Eu vou embora, vou tomar água de coco, depois vou dançar um pouco agarradinho com uma mulher Mas é ó, é mesmo a terra do corpo, até a água que se bebe é do católico Mas é ó, é a terra do corpo e o sujeito fica louco quando chega lá Principalmente se for naquele forró que tem no alto do farol e lá não quer mais voltar Eita terra boa danada é Marcel A gente dança a coisa e toma água de coco A gente dança a coisa e toma água de coco A gente dança a coisa e toma água de coco Blazata ímã, a terra do corpo e a transformação Não, por exemplo, isso exciting A gente dança a coisa e toma água da dia Sobre aspas já a água que vem